Gente, é o seguinte, essa planilha está lenta ligada com essa aqui, o código que eu digito aqui corresponde aos alunos que estão cadastrados aqui, mas como está 22, 22 e não existe um aluno com esse código eu quero colocar assim, caso digitar um aluno que não existe na lista, aparecer não encontrado e caso eu não digitar nada aqui no número matrícula, ficar em branco, não ficar em ND então é o seguinte, aqui eu vou clicar depois de igual vou selecionar tudo e vou copiar agora aqui, eu vou acrescentar aqui, igual se o lugar que eu digito é A3, então vou colocar igual se, abre parênteses, A3 se o A3 for igual a em branco, que é aspas, abre aspas, fecha aspas, ponto e vírgula, aí fecha aspas, abre aspas e a eos, aqui eu vou abrir parênteses, esse parênteses vou fechar aqui no final beleza, coloco ponto indígula vou abrir aspas, colocar não encontrado fecha aspas como eu pedi pra copiar coloco ponto indígula vou colar agora, posso usar ctrl v e aqui, vou fechar fechar parênteses duas vezes vou dar um enter aí lá, o nome está em branco se eu digitar se eu não digitei nada, se eu digitar um número que existe lá, vai aparecer o aluno se eu digitar um código que não existe na tabela, não encontrado agora aqui posso copiar pra cá agora aqui eu só vou mudar o seguinte, como o gênero é a terceira coluna, no lugar de 2 eu vou colocar 3 e onde está 2 eu vou colocar 3 e esse não encontrado eu vou deixar em branco só apagar aqui só apagar aqui dar um enter aqui na média a média corresponde à quarta coluna, então eu vou apagar o 2 vou colocar 4 e também, ó, tenho 2 vou apagar o 2 vou apagar o 2 vou apagar o 4 e também, ó, tenho 2 e colocar 5 e colocar 5 onde está 2, está pra 5 que é que eu respondi à quinta coluna do enter aí, ó aluno 22, 22 não existe, então não encontrado vou colocar o que existe 11, 14 e aparece lá gênero masculino nome Eric média final 4,5 ele foi reprovado se eu deixar em branco fica tudo em branco um código não existe aluno encontrado gênero média e resultado final em branco espero que você tenha gostado até o próximo vídeo